Olha o cara, final de uma partida elite. Olha o cheiro que eu pinei, velho. O cara tá correndo de NPC, velho. O cara tá correndo de NPC, cara. Ele tá com medalhão, ele tá fugindo de NPC. Meu Deus do céu, mentira, velho. Velho, ele tá com medalhão, ele tá fugindo de NPC, velho. Eu não consegui acreditar nisso, mano. Ele não pegou a arma do megalondonte? Ah, aquele meia-doze. Meu Deus do céu. Ele lá na beiradinha. Pô, cara, eu vou não ser. Entendi muito bem, não. Quero que se lasque. Não entendi nada. O cara tava fugindo. Presta atenção na fight. O cara estava fugindo dos botes. Com medalhão. Do megalondonte. E com medalhão de shield. Ele estava fugindo de NPC. Cara. Qual a explicação você tem pra isso? É, a app também é até tão louco, porque... Competitivo, campeonato, não tem arma explosiva, não. Aí... Você joga uma ranqueadinha aqui. Tinha arma explosiva. E tinha um medalhão... Nossa, não tava nem olhando pra lá. Mas como é que pegou o tiro? E tinha um medalhão de... De bala infinita. Olha a merda que a app tá fazendo. Aí você sofria com... Disparo de besta infinito. Que era uma parada que nem ia ter no competitivo. Que era uma parada que nem ia ter no competitivo. Surgiu, né? A gente procura esse medalhão. Peguei o medalhão, né? Eu quero a 12 doará que tava lá. Cai, velho, no cara aí, velho. Minha vida encheu. Você vai engraxar. Você vai engraxar. Você vai engraxar. Minha vida já encheu. Eu avisei. Pé esse bot. 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 Pé esse bot.